Aqui, neste local, foi onde teve o princípio de incêndio, tinha o frigobar aqui, tá gente? Olha, a gente percebe que a tomada derreteu, viu? E a partir daqui, esse fogo começou a tomar conta deste lugar, a gente percebe que a fumaça foi que deixou o teto até parcialmente destruído aqui, isso aqui é concreto, tá gente? É uma laje com concreto e tijolos, né? E a fumaça, ela começou a se espalhar. Mas por que os bombeiros chegaram tão rápido, né? Por muita sorte. Apenas foram prejuízos pequenos aqui nessa região, onde tem ração, tem muito plástico aqui, tem muito produto inflamável, pano, tem caminhas de cachorro, gato, né? A gente sabe por que isso aqui é um pet shop e quando começou esse princípio de incêndio, não tinha ninguém aqui, né? E os moradores perceberam o cheiro de fumaça, fumaça que já saía ali pro lado de fora, quando acionaram o corpo de bombeiros. Bem, agora o que resta é retornar, né? A vida normal, já que muitos produtos não foram queimados, não foram atingidos pela fumaça e nem pelo fogo. Mas pelo lado de fora aqui, a gente observa o trabalho dos bombeiros. Primeiro, eles foram na vizinhança aqui, tentar subir pelo telhado, perceberam que era laje, não tinha como entrar, não tinha ninguém aqui pra abrir as portas. Então, eles fizeram o trabalho que tinha que ser feito, eles cortaram esta porta aqui. A gente percebe que primeiro eles vieram nesta porta, mas aqui, gente, olha só o desespero. Um aquário, vidro, água, não tinha como eles entrarem, inclusive os peixes permanecem vivos aqui. Então, eles vieram pra este outro lado, rapidamente cortaram esta porta, entraram e conseguiram apagar o fogo. 26 aves morreram porque não suportaram a fumaça que tomou conta deste lugar que estava fechado quando o incêndio começou. Agora, os moradores ajudam aqui, esses comerciantes que tinham comprado este comércio ao lado há cerca de duas semanas. Eles tinham apenas uma porta, conseguiram com muito trabalho abrir a segunda porta e, infelizmente, agora já é um prejuízo. Não tem seguro aqui neste lugar e, é claro, que agora eles vão começar a repensar, né? Mas o que você de casa pode fazer pra evitar o princípio de incêndio ou algo pior? Gente, primeira coisa, evitar sobrecarga de tomada. Olha só o que a gente encontrou aqui nesse lixo, né, que é um local onde foi dispensado o lixo, Inclusive parte queimada, aterração, esse fio aqui, gente, com várias fiações, né, possivelmente, onde o frigobar estava. E o frigobar, nós vamos te mostrar como ele ficou, hein, gente? Olha só, totalmente destruído. E é claro que não é só a sobrecarga em tomadas, né, mas também fios desencapados. São um dos maiores causadores de incêndios, tanto em comércios quanto em residências. Então, vamos lá. Obrigado.